E essa parada de quebrar a banca é sério, viu? Porque acho que 99% das pessoas passam, são casos isolados de pessoas que não quebram a banca, você teve uma pessoa te dando suporte ali no início, o que fez com que você não quebrasse, você nunca quebrou a banca? Sim, com certeza isso fez a diferença, dois amigos meus, já eram apostadores profissionais, indicaram, cara, pega sua banquinha de 200 aí e divide por 40, vai botando, vai botando, mas claro que eu já passei por todas essas fases, eu já passei por aquela fase de, ah, acertei 4 seguidas, eu sou o melhor do mundo, vou aumentar a stake, deu vontade, aumentei talvez, mas depois recuei logo, a mesma coisa é o oposto, ah, 3 seguidas erradas, um dia é horrível, dá aquela vontade, parece que o dedo treme pra você querer recuperar, passei por isso também, e fui passando, mas sempre ajustando, eu sempre vi aquilo como algo muito simples pra mim, é uma coisa que faz sentido na minha cabeça, que é a gestão, dividir, por quê? Porque improbabilidades podem acontecer sempre, então eu tenho que proteger meu capital, e a gestão é pra proteger o capital, entendeu? Sim. Mas eu concordo com você que a grande maioria quebra, e isso faz parte do processo, e eu não sou melhor do que ninguém porque eu nunca quebrei a primeira branca não, eu falei isso com, um seguidor meu no Instagram ontem, nunca quebrei banca, mas por fatores aleatórios, porque eu tive quem me guiasse, porque minhas características de personalidade são diferentes das suas, mas é mais do que o nosso é quebrar uma, duas, três bancas, e é por isso que eu acho que o primeiro passo de qualquer apostador é botar a banca abaixo, nunca comece com mil, com dois mil, com três mil reais, mas com cem, com duzentos reais, cara, pra você sentir como é que funciona o processo, todas as áreas você vai ter que entender na prática, quando você vai entrar em qualquer tipo de investimento, em qualquer coisa nova, numa luta, em qualquer coisa, e pra sentir é melhor você sentir de leve, comece com cem, com duzentos, porque se você quebrar, você tá tranquilo, é assim que eu penso. Além dessa questão de começar com o valor baixo, pra ir devagarzinho e ir aprendendo, o que é que você acha que as pessoas, a maioria das pessoas acabam quebrando a banca por aí? Cara, a gente tá vivendo num país em crise, eu acho que é válido a gente relacionar a sociedade com o nosso mercado, porque uma coisa não tá dissociada da outra. Um país em crise, ele sempre vai tá à mercê de discursos de ganho fácil, e o que você mais do que ninguém sabe é o que tem mais nas apostas, né? Gente mandando patrocinado o tempo inteiro no Instagram, te iludindo, eu vou te deixar rico, olha o que eu ganhei, olha o quanto eu ganhei. Quem tá desesperado, ou quem é propício a isso, todo mundo, na verdade, recebe esse tipo de conteúdo por muito tempo, na cabeça, na cabeça, termina achando que é fácil, cara. E aí, vai com tudo. Chega lá e não faz a gestão, aí ganha, ganha, ganha. E cara, uma boa parte da bet é você controlar a batalha psicológica com o site. Isso é uma coisa muito importante. É sempre uma batalha psicológica. Ele vai entrar em sua mente de alguma forma. Ou seja, te iludindo que você é bom demais, que você acerta muito, ou fazendo com que você enxergue oportunidade onde não tem quando você tá perdendo. Quando você tá perdendo, de diversas vezes seguidas, você vê um jogo ali, o site te induz a achar que ali tem uma oportunidade, cara. Mas não tem. E aí, por isso que existe um processo. Chega um momento da sua carreira, um momento de sua caminhada, que você não sente mais isso. Mas aí é só com o tempo, com a prática e com o estudo. É o tempo de tela, né? Que a gente acabou falando sempre. Para as pessoas sentar a bunda na cadeira e aprender com os próprios erros. Eu acredito que isso é principal, é primordial, né?